Você que está tão triste, suspirando toda hora Sentindo a dor da saudade, de um amor que foi embora O teu coração de prata, você deu a quem não merece A coisa mais dura que tem, é a gente amar quem não reconhece Esqueça quem foi embora, sem nem adeus me dizer Porque quem não gosta da gente, a gente precisa esquecer O tempo vai se passando, vai um dia e outro vem E você vai entendendo que ninguém é de ninguém E você vai entendendo que ninguém é de ninguém Esqueça quem foi embora, sem nem adeus me dizer Porque quem não gosta da gente, a gente precisa esquecer O tempo vai se passando, vai um dia e outro vem E você vai entendendo que ninguém é de ninguém E você vai entendendo que ninguém é de ninguém